Olá pessoal! E aí E aí E aí E aí E coloca aí no frango para ele ferver E pode adicionar 100ml de água também Não coloca água demais, senão o caldo fica raro Então você leva na pressão 30 minutos Quando vencer esse prazo, você vai tirar da pressão E ele vai estar assim Com o caldo bem grosso E já vai estar bem cozidinho Isso depende da carne que você for usar também, né? Se for carne de frango de granja, ela cozinha mais rápido Então Vai dar esse caldo grosso aí Com 30 minutos o frango já cozinhou E aí o resultado é esse aí É uma opção de frango xadrez muito mais saudável Porque esse molho shoyu é diferente É melhor do que os outros E dá um sabor incrível na carne É ótimo aí para variar suas receitas E almoço de domingo Porque você vai ter alguma visita Alguma coisa assim Então Se você gostou Dá um curtir Se inscreve no canal Deixa aí nos comentários O que você achou da receita Se fez Se deu certo Valeu Falou Se inscreve no canal